Olá pessoal, tudo bem com vocês? Se você está aqui, provavelmente você está buscando mais informações sobre o Abistinex. Nesse vídeo eu vou te contar tudo o que você precisa saber sobre esse produto e vou falar se de fato ele funciona e se vale a pena. Então eu peço que você fica até o final desse vídeo, pois eu tenho um alerta muito importante para te dar. Bom, o Abistinex ele vai trazer para você inúmeros benefícios. Ele é um produto que reduz o desejo intenso de fumar, restaura o pulmão, promove a regeneração completa do fígado e elimina a tosse e a ruquidão. Mas será que esse produto realmente vai funcionar para você? Bom, o Abistinex ele é um produto totalmente natural, então ele não causa efeitos colaterais para sua saúde, é aprovado pela Anvisa, já passou por testes e validações e tem uma eficácia comprovada. Além disso, muitas pessoas que já utilizaram ele conseguiram ter ótimos resultados. Mas para você conseguir ter um ótimo resultado utilizando esse produto, é necessário que você utilize ele da forma correta ou então você não terá nenhum resultado. E a forma correta de você estar utilizando o Abistinex é você tomar 12 gotas ao dia pela manhã. Faça isso todos os dias sem nenhuma interrupção. É muito importante que você faça esse tratamento por no mínimo 3 meses de uso, pois isso vai ser essencial para você conseguir ter um resultado satisfatório. Além disso, o Abistinex ele tem uma garantia, então você pode estar testando ele e se por algum motivo você não gostar ou não ter nenhum resultado, você pode estar pedindo seu dinheiro de volta. Então se você está pensando em adquirir esse produto, pode adquirir sem medo, pois eu tenho certeza que você vai conseguir ter um ótimo resultado com ele, assim como muitas outras pessoas também tiveram. E é claro que eu não poderia terminar esse vídeo sem antes dar o alerta muito importante que eu falei lá no início. Com o sucesso do Abistinex, muitas pessoas estão falsificando e vendendo em lugares como Mercado Livre, Shopee, OLX e em grupos de Facebook. Então você precisa tomar bastante cuidado para não acabar comprando esse produto falsificado e acabar perdendo o seu dinheiro ou até mesmo acabar prejudicando a sua saúde, pois o Abistinex original ele só é vendido no site oficial. Então para te ajudar eu vou deixar o site oficial na descrição e no comentário desse vídeo para você acessar com total segurança. Enfim, eu espero que de alguma forma esse vídeo tenha te ajudado. Tchau. Tchau.